O Sonho Danço conforme o dobrado Se for preciso me guardo Ou como melado pra me lambuzar Sou das mucamas, do ouro Negro, carfuso ou crioulo Sou mameluco ou sarará Sou mais Brasil do cacau Dos pampas, minas, pantanal Índio da tribo do Rio Maiar Terra, diversas fogueiras Me aqueço em quentão de brejeira Eu sou cirandeiro, trovador do luar Sou mais Brasil do Nordeste Do fogo, da sede, do agreste Sou dos rebentes de quem cantar Terra de moça rendeira Dos filhos de mãe parideira Eu sou canoeiro, pescador Eu sou desse mar Até que a última luz se apague O sonho mate a bondade A prece é de quem ficar Mesmo que toda esperança embarque O tempo que me descarte Nas águas sou cambaral Sou trimiterra natal Nos passos de Carlinhos Brown Um abraço pra quem não quiser me escutar Sou da festa, do pelouro Do samba, calango e do choro Dança de roda, eu vou e bumbar Sou mais Brasil tropical Sou frevo, baião, carnaval Eu sou coelho de Irajá Terra de estação primeira Do oeste, remexe as cadeiras Eu sou mestre em sala Só pra me ver passar Sou mais Brasil do Amazonas Hermeto, viola e zamponas Dos curumis e tupinambás Terra de terços, terreiros Só pensa o meu pai padroeiro Eu sou batuqueiro, pesador do congá Sou mais Brasil do café Sou mais Brasil do café Do luxo, do lixo e da fé Canto o rosário de ouro e xalá Terra de um povo que diz Já é tempo de ser feliz Estou, esse é o meu lugar E nessas águas sou navegador Desse cruzeiro do sul em alto mar Abri meus braços e sou o Redentor Porque esse é o meu lugar E nessas águas sou navegador Desse cruzeiro do sul em alto mar Abri meus braços e sou o Redentor Porque esse é o meu lugar Racismo no es tal E ileIu E ileIu E ileIu E ileIu E ileIu E ileIu É, 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 é